Música Você já passou pela situação de estar assistindo uma apresentação e a pessoa falar alguma coisa que você não sabe o que é e te dá vergonha de perguntar? Com receio de algum julgamento dos colegas ou de acharem Nossa, mas ele não sabe ou ela não sabe isso? Bom gente, a dica de hoje é simples. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para quem está do seu lado. Pergunta para o lado direito. Se ele souber o que é, pronto, sua dúvida está sanada. Se ele não sabe, tenta a pessoa que está do seu outro lado. Agora, se você e nem as outras duas pessoas souberem, gente, vai adiante, levanta a mão, faz a pergunta e aproveita que você está esclarecendo para você e para os outros também. O brasileiro tem um pouquinho de vergonha de perguntar mesmo, mas esse é uma dificuldade, um receio que a gente precisa superar. Então, vamos lá.